salve salve galera, presta atenção nessa paradinha aqui que eu ainda não tinha visto mas bem interessante, eu estou aqui com o meu DJI Avata, esse armazenamento USB aqui 20GB e 74GB aqui, é o DJI Avata que está conectado no meu celular via USB então o que acontece, eu vou aqui, como eu tinha copiado já uns arquivos para ele aqui ele tem aqui, esse arquivo de mídia aqui, a 22MB, eu vou só mover ele aqui para o esse aqui foi um vídeo que eu fiz, foi um vídeo que eu estava mexendo nele, um vídeo rápido aqui mas o que acontece, vou mover ele para a minha pasta do Avata aqui que eu criei beleza, esses outros aqui eu já tinha copiado, vou mover aqui, só que o detalhe é o seguinte moveu tudo bacana, para lá já foi como era um arquivo curto mas aí o que é interessante aqui é o seguinte o DJI Avata, diferente dos outros que você tem que estar com ele ligado ele está aqui, sem bateria, a bateria está aqui está com o cabo USB espetado nele aqui pronto, ou seja, não precisa de bateria, não precisa de nada espetou o cartão aqui, pronto, foi moral da história cartão de memória nunca mais, viu usar a memória interna dele mesmo e só espetar aqui, pronto e foi valeu? essa é uma dicasinha aí do nosso canal aí, valeu? forte abraço aí arroba, bora voar, viu?